E quando a minha banda toca, a galera não para, e não para, e não para E quando a minha banda toca, a galera não para, não para, não para A pegada é suí, gabe, a safona é na cara, na cara, na cara E quando a minha banda toca, a galera não para, não para, não para A pegada é suí, gabe, a safona é na cara, na cara, na cara A minha banda é que querem te olhar, não tem pra me ver A boca da galera, o som para, e não, suí, de noventa e monta na parada Você não gosta de banda, que vem pegar a safona é na cara E quando a minha banda toca, a galera não para, não para, não para A pegada é suí, gabe, a safona é na cara, na cara, na cara E quando a minha banda toca, a galera não para, não para, e não para A pegada é suí, gabe, a safona é na cara, na cara, na cara, na cara E quando a minha banda toca, a galera não para, não para, não para A pegada é suí, gabe, a safona é na cara, na cara, na cara E quando a minha banda toca, a galera não para, não para, não para A pegada é suí, gabe, a safona é na cara, na cara, na cara A minha banda é diferente, olha, não tem pra ninguém não A boca da galera, o som para, e não, suí, de noventa e monta na parada E quando a minha banda toca, a galera não para, não para, não para A pegada é suí, gabe, a safona é na cara, na cara, na cara, na cara E quando a minha banda toca, a galera não para, não para, não para A pegada é suí, gabe, a safona é na cara, na cara, na cara, na cara, na cara Separa, bom dia, juninho, bota pra descer Será que é forró?